Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, eu tenho novidades. Eu também. A minha é grande. A minha também é... Tá, eu quero ir primeiro, conhecer alguém. Fizemos o sexo mais insano da minha vida. Eu tô muito feliz por você. Me deu tremedeira. Foi na janela e na parede. Melhor parar de falar, porque senão vai começar... Então vamos parar de falar, vamos parar de falar nisso. Então, parece que você precisa ir ao médico, é sério.